Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim trazer uma receitinha bem fácil que é do nosso dia a dia que é um arroz bem soltinho gente, mas antes de começar se vocês ainda não forem inscritos já se inscreve no canal deixe seu joinha, ative as notificações para sempre estar chegando os vídeos para vocês e não esqueça de estar compartilhando com os amigos tá bom? Ah, e se você ainda não me segue lá no Instagram, é Cozinhando com Nath, segue lá tá bom? Vamos começar? Em uma panela vamos adicionar azeite, se preferirem pode ser óleo também tá pessoal? Vamos acrescentar menos da metade de um pedaço de cebola picadinho Vamos adicionar dois dentes de alho picadinho E vamos adicionar dois copos de arroz E vamos deixar fritar Vamos adicionar três copos de água natural Vamos acrescentar sal a gosto Mistura bem Vamos colocar a tampa assim ó, deixando um pedacinho aberto Bom pessoal, eu não tô lavando meu arroz porque esse arroz que eu tô usando não precisa ser lavado Ele vem escrito na própria embalagem, tá? Que não precisa ser lavado Caso o seu arroz não esteja escrito na embalagem, aí sim você lava, tá bom? Bom meus amores, como vocês podem ver o arroz começou a secar já Eu vou tampar de vez a panela e abaixar o fogo Bom pessoal, eu apaguei o fogo Como vocês podem ver o arroz já secou toda a água E olha como ele ficou bem soltinho gente Espero que vocês tenham gostado da receitinha gente E o vídeo de hoje foi esse meus amores Espero que vocês tenham gostado Beijão E até a próxima, tchau Tchau